Um, dois, três, ao cubo! É isso aí, mandaram diversas perguntas pra gente E a gente vai responder cada um uma pergunta Pra ficar um pouco mais dinâmico e rápido também, pra você entender Rapidão Mano, eu comecei a me interessar pela música pelo meu tio Meu tio já era DJ, de baile E aí ele mudou pra casa minha avó onde eu morava, junto com minha mãe E aí ele mostrou uns discos pra mim, nos vendeu E aí ele falou, mano, isso aqui é da hora e tal, da música Black E aquilo eu me apaixonei até hoje, esse amor é eterno Até hoje esse amor é eterno Até hoje esse amor é eterno Que dure pra sempre Que seja eterno enquanto dure Bom, o nosso subgênero do hip hop é o gênero pai ou gênero mãe do hip hop Que é o rap E o rap que é composto por DJ e MC, que é conhecido como mestre de cerimônia E temos aqui a representação do DJ, que é o DJ FJ E aqui dois MCs, Luliwana e El Clever Eu nasci no meio desse movimento, né Dessa revolução E eu tô desde sempre mergulhada e submergida nisso Glória ao bom Deus E aí DJ, quando você chegou no hip hop, como que tava? Ah, o hip hop era um pouco mais precário Era muito mais difícil, né De você tocar sua música na rádio, de você fazer sua música, espalhar Hoje, quando a internet, essa globalização Você consegue fazer com que a sua música alcance novos horizontes, né Com pouco investimento Com pouco investimento Ou muito Né, antes de falar Mas o hip hop era um hip hop mais consciente Se levava mais a sério a questão da cultura hip hop Hoje nós temos que avaliar isso melhor É importante a gente falar que a cultura hip hop é uma cultura Não é uma música só Tem muita gente que confunde Achando que hip hop é um estilo musical E o estilo musical do hip hop é o rap Com os seus subgêneros que existem dentro desse gênero pai ou gênero mãe, que é o rap Certo? Então dentro da cultura hip hop tem o DJ, MC, o dançarino, que é o b-boy ou a b-girl E também o grafiteiro, que é o grafite E antes isso era muito mais valorizado, né E antes era muito mais valorizado Hoje em dia é difícil É, você levava, tipo, o Taíde Ele levava tudo Todo mundo Todos os quatro elementos dentro do mundo Hoje precisa se valorizar mais, hein Principalmente a dança e o grafite O hip hop é um instrumento de salvação, né Ele é um caminho pra salvação pra muitas pessoas Assim como pra mim, pro FG, pro Kleber Desde 1980 ele vem mudando a vida, ajudando a mudar a vida de muitas pessoas até os dias de hoje O que você ouvia em 1980? Eu escutava os barulhos no céu Qual foi as suas primeiras referências no hip hop de música? Me fala, Cristianeira É, na questão de música, eu vou falar Primeiro rap que você ouviu assim Tira o cubo Pum, pá, pum, deu Da Negreli A Negreli é a minha referência assim E você, Jay? Mano, o primeiro rap que eu ouvi foi Homem na Estrada, mano Numa rádio EAM É mesmo? A-M Zebete, lembra do Zebete? Lembro do Zebete Sabe qual foi a primeira música que eu ouvi? Do Fat Boys Fat Boys Não, Nacional, né Eles estão usando beatbox Lembra desse disco? Lembro, dos Gordinho, né Isso foi na década de 80 Década de 80? O hip hop chegou numa fase da minha vida bem difícil E ajudou a salvar Ajudou a salvar Uma pessoa que estava totalmente atrapalhada Nos seus caminhos Dentro da escola Nas ruas No bairro onde morava E o hip hop chegou ocupando a minha cabeça Primeira coisa Eu cheguei lá por diversão Quando eu falo lá É no bairro onde eu cresci Tinha um movimento do hip hop lá E aí a gente foi se envolvendo Então eu me envolvi com a rapaziada Ouvindo música Ensaiando E quando eu fui ver Eu estava dentro da cultura hip hop E depois entendendo a seriedade E criando responsabilidades com ele também Foi muito importante Para ajudar a salvar Essa pessoa aqui Você dançava também? Eu nunca fui de dançar, mano Eu dançava assim, só Só na gangueira Só assim Eu ganhei o campeonato de break, mano Sério? Claro Depois você mostra a dança para mim Eu sei qual é a dança É aquela dança Não, mas ela é tão magrela Que eu venci no chão assim, mano Parecia que ia quebrar Agora é louco Minha mãe estresse Isso aí é pra ficar pra minha mãe, viu? É conversa não Verídico É isso aí Estamos finalizando agora E chamando você para participar De todas as nossas playlists Em todas as plataformas digitais Como que está? A Universal Group Music Christian Estamos juntando mais Eu quero dizer para você Comprar todos os nossos CDs Em todas as horas Então vem Estamos aqui para convidar você Para participar em todas as plataformas Da nossa playlist Universal Music Christian Group Da hora, falou bonito, hein, gente Não esquece que logo tem projeto novo Do Alcubo aí Lançamento da Universal Fique atento, mano Já prepara a sua dança da vitória Que a vitória está chegando Lança a sua dança Sua dança da vitória É só é Onde vai ser Tchau, tchau.